Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você o teste desta faca aqui ó Olha só que bacana, é uma cartela de brincos né, aqui ela já está acabada E essa é a faca que corta ela, né Eu bati nesse papelão aqui pra vocês terem uma melhor visibilidade A gente vai fazer o teste, fique até o final do vídeo Pra vocês verem o resultado de corte Deixe aquele like, comenta, clica no botão pra se inscrever Porque todos os dias tem novidades aí no nosso canal Todos os dias tem vídeos novos de coisas interessantes Onde você pode completar a sua renda tendo a faca e uma máquina né Olha aí que legal, já cortou o veludo né E aqui ó, já bateu os furinhos Olha que bacana aqui ó, né Olha aí Então, aqui ó, você tem alguns furinhos né Na verdade esses furinhos eles vão abrir realmente quando a pessoa colocar o brinco pela primeira vez Né, mas já está furado tá Já está tudo furado ali ó É isso aí ó Pode ver que ele transpassou desse lado aqui ó Então a pessoa vem, força o brinquinho ali e ele vai entrar Deixa aquele like, deixa aquela curtida Segue a gente no nosso canal do Youtube que é esse aqui ó É só digitar MasterFillFacas Se você digitar arroba MasterFillFacas no Instagram Você segue a gente no Instagram E entra lá no nosso site que sempre tem novidades aí pra vocês É isso aí ó Cartelas de brinco Olha aí Ela fica assim né Furadinha Deixa aquele like, deixa aquela curtida e segue a gente aí Deixa aquele like, deixa aquele like Deixa aquele like, deixa aquele like